O que é que está a fazer aqui, Diogo? O que é que lhe parece, Agostinho? Impor tudo em pratos limpos. Que caráter, hein? Ao contrário do senhor, que não teve vergonha em usar um truque real como aquele do e-mail? Vergonha? Vergonha em roubar e ser apanhado, homem. Esteja atento às suas palavras, não venha ainda a engolí-las. Mas você estava à espera de aqui. Você é um idílico, Diogo. Eu dei-lhe todas as hipóteses, mas você achou que devia armar-se um nesto? E de que é que isso lhe serviu? Tudo. Tem a minha integridade. Deve servir-lhe de muito, deve. Com a sua reputação na lama, tal como está. Convença-se de uma coisa, homem. A sua única força era ter estes Pacóvios todos do seu lado. Mas isso foi-se. Eu, se fosse assim, não tinha assim tantas certezas. Esta gente não é tão burra quanto imagina. Ah, as pessoas acreditam naquilo que lhes mostram. E nós mostramos às pessoas que você não é honesto. Admite, então, que me armou uma cilada. Armei. Armei e voltava a armar. Eu faço o que for preciso para que esta bagagem seja construída. Ah, hoje quer-me parecer que tão cedo não vamos ouvir falar desse Mancha Negra. Não. Mancha Negra é como um homem burro. Aparece quando menos espera. Eu acho que o guarda-vítor é capaz de ter razão. Escuta. Passa-se alguma coisa na rádio? Tudo. É o Cálio novamente com o Rádio Novelas? Deve servir muito, deve. A sua reputação na lama está a gostar. É a voz do Agostinho e do Diogo. A terceira voz é que eu não consegui identificar. Desculpa, não. Esta gente não é tão burra quanto imagina. Não é a do engenheiro? É claro que eu o incriminei, Diogo. Porque é assim que se faz no mundo real. E tudo porque você não aceitou o soborno. Está a ver como tudo tinha sido mais fácil? Costou-me sobornar toda a gente. Eu podia passar um dia inteiro a enunciar os milhões que já dei a pessoas para as coisas funcionarem. Não é verdade, Agostinho? Eu não sei nada dos milhões que andou para aí a dar a outras pessoas. Desculpa, eu já ouvi mais do que o suficiente. Vamos. Está na hora de irmos trabalhar. Até logo. Agostinho, importa se ligar o rádio, por favor? Por quê? Apanhaste tudo, Carlos? Todas as palavras. Eu diria que o apanhado é o engenheiro. Ah, mas peraí isto. Isto não muda nada. As pessoas não vão acreditar. Isto não vai ficar assim, é? Afinal, o que é que elas ouviram? Tudo. E a guarda também deve ter ouvido. Você faça alguma coisa, homem. Ou então arraste-o comigo. O engenheiro é que andou para aí a falar em sobornos. Eu não disse nada. Mas isto não vai acabar assim, é? Ouviram? Isto não vai acabar assim. Eu neste momento preocupava-me mais com a guarda. Eu não vou ficar aqui. Eu não vou ficar aqui. Eu não vou ficar aqui. Obrigado.